Diga ao Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade mas antes de mandar meu sofrimento dai-me forças para que eu possa sofrer com amor na sexta-feira santa quando Jesus foi morto na cruz Nossa Senhora sofreu a maior de todas as dores especialistas dizem que o sofrimento da Virgem Santíssima foi tão grande que apenas um milagre poderia tê-la sustentado mas na verdade a força para passar por essa aprovação tão cruel foi o amor verdadeiro o único que é capaz de se oferecer pelo outro Santo Padre Pio vós que os oferecêsseis como vítima expiatória concedem a graça da verdadeira caridade em nome da Padre e da Filhora e da Espírito Santo e da Coça assim ser o dado de Jesus e Maria porque você é boa noite a todos